o iPhone travou galera não desliga e não funciona o touch né você tenta mexer aqui você pode ver que ele não vai funcionar então fica nesse vídeo que você vai aprender a desligar esse aparelho aqui reinicia esse aparelho de forma forçada para resolver esse problema aí galera lembrando que esse seu aparelho caiu quebrou tela e ele parou porque quebrou a tela esse procedimento não vai servir isso aqui no caso quando o aparelho só travou tá o que que você vai fazer pessoal você vai dar um toque aqui no botão de volume para cima botão de volume para baixo vai segurar o botão power vai aguardar o aparelho reinicia aí pronto para ele vai voltar e vai funcionar normalmente pronto galera o aparelho já voltou a funcionar aí Observe aí que ele já tá funcionando novamente bom eu espero te ajudar se esse vídeo foi para você não esqueça de deixar o seu joinha E aí